Tentativa de assalto a bancos termina com pelo menos 12 mortos no interior do Ceará. Cinco eram de uma mesma família, feita refém. Câmera na farda de vigilante assassinado durante ataque a caixa eletrônico, registração de criminosos no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende em São Paulo o terrorista condenado na Espanha por ataque que matou cinco pessoas no escritório do Partido Comunista. Relatório do COAF cita movimentações financeiras de ex-funcionária do gabinete de Jair Bolsonaro. Pergunta sobre operações bancárias suspeitas irrita o futuro ministro da Casa Civil. O presidente eleito desmarca compromissos por recomendação médica e passa o dia em casa. Programa Mais Médicos abre inscrição para formados no exterior sem exigir revalidação do diploma. O técnico Fábio Carilli está de volta ao Corinthians. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tentativa de assalto a bancos terminou com 12 mortos em Milagres no interior do Ceará. Entre eles estão cinco pessoas de uma mesma família que foram feitas reféns. A repórter Thaís Nunes está na cidade, tem novas informações. Boa noite, Thaís. As vítimas já foram identificadas? Um segurança de um carro forte morreu e outro ficou ferido durante um assalto no Rio de Janeiro. Eles estavam abastecendo caixas eletrônicos de um supermercado quando tudo aconteceu. Moradores da zona norte do Rio de Janeiro passaram momentos de terror durante um tiroteio que deixou um morto. Uma igreja da comunidade foi atingida. A Polícia Federal prendeu em São Paulo um terrorista procurado há quase 30 anos na Espanha. O homem é um dos autores do ataque contra o Partido Comunista do país que matou cinco pessoas. Ele deve sair rapidamente expedido. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Os preços de alguns alimentos dispararam em novembro, mas mesmo assim a inflação veio negativa. O melhor resultado para o mês em 24 anos foi puxado pelos combustíveis e pela energia elétrica. O motorista de uma van escolar morreu depois que uma árvore caiu sobre o veículo durante uma forte chuva em Belo Horizonte. Cinco crianças também estavam no veículo. Uma frente fria avança pela costa do sudeste e se junta à umidade vinda da Amazônia. Neste sábado, a combinação dessas áreas de instabilidade provoca chuva na maior parte do centro do país. Em Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco pode chover forte, cair granizo. Em São Paulo, o tempo fica nublado e tem previsão de chuva isolada. A máxima fica em torno de 26 graus em Porto Alegre. Já em Goiânia e Belém, máxima de 30. Em Cuiabá, faz muito calor, com máxima de 35 graus. Em Manaus, possibilidade de chuva volumosa e máxima de 28. Na capital paulista, a temperatura oscila muito entre o sábado e o domingo. Enquanto amanhã, a máxima não passa dos 22 graus, domingo a expectativa já é de calor e 27 graus. A semana segue com sol e temperaturas elevadas. Milhares de estudantes foram às ruas de Paris hoje em protesto contra mudanças na educação. Segundo a imprensa francesa, mais de 700 jovens foram detidos nos últimos dias em todo o país. Três passejeiros americanos de um navio de cruzeiro tiveram que desembarcar em Santos, no litoral paulista, com suspeita da gripe H1N1. Uma mulher está inter... O programa Mais Médicos divulgou hoje a data de inscrição para estrangeiros e brasileiros formados no exterior. Foi mantida a dispensa do exame nacional para ratificar o diploma dos médicos, chamado Revalida. No Pará, a Universidade Federal antecipou a formatura dos estudantes de medicina. A seguir, por recomendação médica, presidente eleito desmarca a viagem ao interior paulista. O futuro ministro da Casa Civil se irrita com perguntas sobre operações bancárias suspeitas da conta de ex-assessor de filho de Bolsonaro. A gente volta já, já. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, desmarcou uma viagem ao interior de São Paulo por recomendação médica. Bolsonaro passou o dia em casa, no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais. Jair Bolsonaro, além de lidar com a indefinição nos ministérios, agora também vai precisar administrar uma crise dentro do partido. O vazamento de uma discussão no WhatsApp entre Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselman. Uma ex-funcionária de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi citada no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O documento mostra operações bancárias suspeitas realizadas por um ex-motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito e deputado estadual do Rio de Janeiro. O SBT Brasil não conseguiu contato com o ex-assessor Fabrício Queiroz e nem com a filha dele. Já a assessoria do gabinete do presidente eleito informou que o dinheiro pago à futura primeira dama Michele Bolsonaro por Fabrício é referente à quitação de uma dívida pessoal. No próximo bloco, quase metade dos brasileiros participam de Amigo Secreto para economizar nos presentes de Natal. O Corinthians anuncia o retorno do técnico Fábio Carini. E a gente volta já já. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou uma campanha para alertar as mulheres grávidas sobre os riscos da antecipação de partos. No mês de dezembro aumenta o número de mães que antecipam as cesarianas para não passar o período de festas na maternidade. O Corinthians anunciou hoje o retorno do técnico Fábio Carini, que estava na Arábia Saudita. O anúncio foi... Para quase metade dos brasileiros, entrar na brincadeira de Amigo Secreto é uma alternativa para economizar no Natal. Uma última informação. O presidente Michel Temer anunciou intervenção federal no estado de Roraima por conta da greve dos policiais e agentes penitenciários. Segundo o presidente, a medida foi decidida em comum acordo com a governadora do estado de Roraima, Sueli Campos. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.